MÚSICA Salve, salve galerinha Roosevelt Potter aqui na área De novo no jogo Monster Hunter World Iceborne É isso aí galerinha Presente aqui trazendo pra vocês mais uma de minhas builds de Essa aqui é de Longos World E é isso aí galera É build que eu utilizo pra tá encarando o Nerd Gigante ferrenho Isso aí galera, o nerdzão Vamos tá encarando o Nerd Gigante aí É Bom, vou tá falando aqui da build, vou tá mostrando a vocês Valhazak Inclusive A Longos World é do Valhazak e a skin que eu tô utilizando também é do Valhazak Bem bacana né Bora lá conhecer agora a build A Longos World é a espada aqui de ar de Valhazak Que tem um dano de dragão ali ó Bem bacana né Ela já tem um ataque, ela tá com um ataque de 974 A fiação dela não é das melhores né Aquela fiação ali branquinha ali com uma azul Não é das melhores mas serve, é bem bacana também A afinidade eu deixei em 45% O elemento tá do elemento dragão 480 O silencião dele é médio né Temos ali o status de defesa tá com 1.700 Zero fogo, 11 água, 9 raio, 3 de gelo É menos 7 de dragão galera Beleza O amuleto eu tô utilizando, o amuleto de fúria 5 Tá no máximo esse amuleto aqui É o amuleto de indignação né Que concede um ataque mais 25 né Ativado Manto É assassino e temporal mas eu não vou usar manto E o 7 é esse daqui galera 3 partes da Dona Saf E 2 partes da Namiele Namiele ali Y Mais Bom 3 partes da Saf Giva Ativa o selo da Saf Que aumenta o dano de elemento Pra gente é bem interessante 2 partes da Namiele Pra ter a divindade da Namiele né Que É Aumenta nível 2 Né Elemento nível 2 Aumenta o dano de elemental Isso é bem bacana Bem bacana Bom vamos lá A coroa da Saf temos ali Reforço crítico E um tempo de esquiva nível 1 E um tempo de esquiva nível 1 Um engaixo nível 4 E dois engaixos níveis 1 Peitoral nos dá aqui O reforço crítico nível 1 E reforço de fragelo Mais um engaixo nível 4 e um engaixo nível 2 As luvas né Aqui da Namiele tem um engaixo nível 4 e um engaixo nível 4 e um engaixo nível 4 e um engaixo nível 1 E as perneiras ali na Namiele Constituição Nível 4 Ataque de raio não nos diz respeito Mas Estou utilizando E engaixo nível 4 Está aqui o set que eu utilizo Para estar encanando o nerzão Vamos agora para o usador A espada que jela já tem o engaixo Então eu botei uma joia especialista 1 Na coroa Vitalidade atenuadora Mais uma especialista Eu botei aqui joia sutura Sutura nível 1 Aqui na coroa E no peitoral sutura nível 4 Para evitar Evitar sangramento O nerz gigante ele dá uns sangramentos Bem cabulosos Então eu resolvi botar isso aqui Outra joia também interessante é olhos da mente Quanto o nerz gigante É bom utilizar olhos da mente Para evitar o efeito A deflexão de ataques Isso é bacana Evita a deflexão de ataques Nerz gigante tem aquelas partes duras Isso aqui É uma mão na roda Galera Ajuda bastante Bem bacana Então eu gostei dessa joia aqui E utilizo ela nessa build Nas luvas Vitalidade crítica Mais uma atenuadora Aqui no cinturão Especialista 4 Mais uma vitalidade E para fechar nas perneiras Uma especialista nível 4 Galerinha O aumento que eu fiz aqui Nas terras guias Da espada aqui já É somente essa daqui Regeneração de vida Eu não aumentei mais nada Referente as terras guias Então é só essa aqui E as habilidades ficaram daquele jeito Olho crítico 6 Indignação no máximo Constituição 4 Resistência a sagramento 3 Reforço de vida 3 Reforço crítico 3 Maratonista 3 Tempo de esquiva 3 Resistência a flagelo 2 Ateque de raia Está vindo aqui Partes ali das perneiras Exploração e fraqueza Deixe nível 2 E olhos da mente nível 1 Aqui galera Beleza Está aqui o 7 Agora a build né Agora vamos lá Encarar o nerd gigante Para vocês verem Bora lá galera Vem comigo Bora Bom chegamos nele galerinha Nerd gigante E vamos partir para dentro Bora Vamos ver o que vai dar Chegamos aqui no nerdzão Já vai pulando Ah pegou Bom Agora que ele veio Deixa ele aí Deixa ele aí Eu quero pegar isso aqui Deixa ele vir para cá Vem cá bichão Toma doido Agora ele ficou nervoso Chama ele para cá De novo Vai caindo agora Na cabeça dele De novo Vem Tome chato Tome chato Beleza hein galera Está uma beleza build Ele sentiu ali do Mega Man Nossa Mega Man dele Uma lapada nele Ali que ele O ataque está bem bacana Galera Bem bacana o ataque Está dando um dano bom Dando muito bom Dando muito bom Aqui Será que consigo cortar o rabinho dele? Tentar hein galera Eu não entendo que ele não para Olha isso Fica para lá e para cá Como olhos da mente ajuda galera Por isso que eu acho interessante utilizar Olhos da mente aqui Contra o Nerd gigante Viu Olhos da mente aqui Ajuda bastante mesmo Bastante nas partes duras E evita essa defecção de ataque Que tem aqui Então por isso que eu acho essencial Utilizar Aqui no Nerd gigante Olhos da mente Bom Deixa eu tomar um pote Aqui Tomar mais um pote Felizmente a fiação da arma Ela não é das melhores A fiação aqui da Long Sword Ela já está na fiação azul Então não é a melhor fiação Mas ele está sentindo O ataque É uma arma que tem um ataque muito bom É um bom ataque Bom Bom Vamos ter que afiar a arma Agora é a hora para afiar a arma Vamos tentar Afiar aqui no momento certo Esperar ele Mirar ali em alguém Opa Agora Agora vai Boa Pronto Vamos lá Continuar Mudou de área Vamos atrás Vamos atrás Uma boa resistência Um bom ataque Galera Então Está uma build aí Bem bacana A gente está A gente está encanando O nerd gigante Eu vou tentar montar O nerd gigante Está aí Tentar ver se a gente consegue Dar aquela montada nele Chama ele para cá Vou tentar montar nele aqui O problema todo é que ele não para Se ele parar Vamos tentar Vamos tentar ver se ele para Vamos tentar ver se ele para Ai De novo Berrou Pronto Pronto Olha Olha que ele vai ficar Berrando Ele vai ficar Para lá E para cá Vamos lá Vambora Está dando um bom ataque Galera É um bom ataque Aqui Chama ele para cá Ele só vem na hora Que eu tento fazer isso Então Vou esperar ele um pouco Porque ele está bem agitadão Tomar um pote Pronto Agora melhorou Boa Fiação já está em azul Já está sem um cheiro Problema todo Problema todo Que eu preciso Afiar a arma De novo Vou aproveitar aqui Esperar a hora certa Para estar aquela afiada Galera Agora é hora Está lá com o Tom Beleza Tomar um pote Mini pote Está aguentando pancadas Muito bem Muito bem Deixa eu tomar mais um mega pote Está bem agressivo Daqui a pouco Daqui a pouco ele cansa Bom Vai mudar de área Bora lá Poçãozinha aqui Gelada Para a gente encarar ele lá dentro Não vai dar E pronto 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 Vamos dar aquela afiada Aproveitar que ele está ali Pronto Fechou Agora sim Galera Olha para onde que ele vai Fala sério Nerd gigante Olha isso Olha para onde que o bicho vai Quer me trolar Aí não dá Ele vai berrar Ah bicho Deixa eu sair desse lugar Vamos vir para cá Vem para cá Que é melhor Vambora Chama ele para o meio da tela Vem bichão Pronto Garoto Garoto O problema é que ele Sente Vai para longe Puxa Não pegou Não pegou Aquele ataque Já consegue montar de novo Acho que não Acho que não Acho que não Bom Espera esse pula Pula dele Porque Daqui a pouco Ele vai cansar Ele está pulando Para lá e para cá Pula para lá e para cá Tá bom Ele está parando Então peraí Deixa eu sair daqui Tem que ter mais mega poção Quando ele parar Quando ele parar ali Eu vou Daqui a pouco Ele cansa Ele é chatão É chatão mesmo Encarar ele solo É assim Ele tem também Ele tem também Surto de vigor dele É alto Então Bom Saiu Mudou de área Voltar lá para a base Pegar mais mega poções Aqui Mas está indo legal O ataque está legal Boa defesa Problema para encarar O nerd gigante solo É esse Ele não para Ele é bem chatão mesmo Ele fica para lá e para cá Pula Então É bem complicadinho Galera Mas Encarando ele em copy Copy já é outra coisa Vou aproveitar Vou botar isso aqui Em copy já é outra coisa Bora lá Continuando lá Já bebi Já tomei bebida gelada Então partiu Vambora Continuando lá Resistência sangramento Está legal Ainda bem Por isso que é bom Deixar resistência sangramento No máximo Parece que ele está ali Com sede Bora Aproveitar Essa sede dele Queria atrair ele Para outro lugar Tentar atrair ele Para cá Aqui eu não quero ficar não Ih Eu estou agarrado Aonde Aff Maria Ih Estou no lugar errado É para cá mesmo Eu fiquei Vamos para cá Vamos para cá Fiquei agarrado ali Na parede Vamos para cá Bicho Pronto Está sentindo Está sentindo galera Está sentindo bem Está sentindo os ataques Está sentindo os ataques Conseguiu me acertar Vou tentar de novo Ah Chegada Ele cansou Tem que querer ir para lá Mas ele não está me deixando Vamos para cá Bicho Vem 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 Pronto Aqui é bem melhor Cara Pronto Meu querido Agora sim Ah Estava longe Tentar de novo Ah Ele só faz Vem em mim Quando eu tento fazer isso Ah Bicho Mas está sentindo Né Rapaz Bom Deixa eu tomar aqui Uma mega poção Ai 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 Na hora Que eu ia tomar Minha mega poção Ele Me acerta Mudou de área Bora 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 lá Bora lá Pegar isso aqui Que isso aqui É bem interessante Dá aquela Afiada Na arma Pronto Partiu Ih Peraí Deixa eu tomar Mais uma poção Aqui De geada Né Gelada Daqui a pouco Eu acho Que vai acabar Pronto Galera Partiu Nerzão Vai 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 Poxa, errei ali Ah, ainda bem que estou com resistência a sangramento Eu estou errando nessa parte ali Bom, já encaveramos Agora vamos lá finalizar, galera Já está encaverado Nerd Gigante Agora só resta finalizar Bora Vamos ver o que vai dar Eu vou tirar o Lampage na cara dele Poxa, não pegou? Que isso? Por que houve que não pegou? Vou tirar outro Calma aí, Nerd Gigante Para de me acertar Agora pegou? Bom, né? Bom Vamos embora Vamos continuar Vamos ver se ele vai parar na outra área Ou ele vai partir lá Acho que ele vai parar ali um pouquinho Queria montar nele de novo Mas Eu acho que não vai dar Vamos embora Pode ser Agora Correu Bora Vamos continuar Agora é pra finalizar galerinha É pra finalizar ali Ah, não adianta correr Porque eu não vou conseguir mesmo Vou dar aquela afiada na arma aqui Pra finalizar No nerzão Bora lá Os espinhos me pegaram do teto Ah, os espinhos Vai, bicho Pronto, quebra logo tudo aí Não, não adianta correr o sexo aqui funciona e a funciona E aí E aí E aí E aí E aí Galera E aí Em cara do Nerd Gigante aí Uma build aí Bacaninha Pra tá encarando o senhor, nerd gigante Ainda ganhei uma gema Olha que beleza Bom ataque, uma defesa aí bem bacana Resistência a sangramento Show de bola É lógico, né Quando a arma tiver aí upada, né Mais upada nas terras guias, né Vai tá bem melhor Infelizmente ela não tá aí Upada aí É no máximo, né Eu só utilizei aí Regeneração de vida Vamos colocar as coisinhas aqui Pronto Boa Então é isso, galerinha Tá aí Valeu E até a próxima Fui